É o grito de gol De quem é vencedor É a bomba que explode e ria O coração tricolor Hernanes é o nosso profeta Faz prodígios com a bola nos pés Jogando com força e com garra Atrás das costas o número 10 Hernanes é o nosso profeta Diz o que pensa, é o que é Mostrando pra quem duvidava Que pra ser campeão é preciso ter fé Na cova dos leões Ele sabe o que fazer Não foge da luta Nasceu pra vencer Hernanes é o nosso profeta Faz prodígios com a bola nos pés Jogando com força e com garra Atrás das costas o número 10 Hernanes é o nosso profeta Diz o que pensa, é o que é Mostrando pra quem duvidava Que pra ser campeão é preciso ter fé Com o manto tricolor Ele que é essa nação Que bate no peito e grita Vivo o grande campeão Hernanes é o nosso profeta Faz prodígios com a bola nos pés Jogando com força e com garra Atrás das costas o número 10 Hernanes é o nosso profeta Diz o que pensa, é o que é Mostrando pra quem duvidava Que pra ser campeão é preciso ter fé Música 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 Legenda Adriana Zanotto